A Baldam mais uma vez está presente na Expo Inter. E para esse ano preparamos um novo espaço, maior e com toda a família de produtos Baldam. Convidamos todos vocês, nossos clientes e revendas parceiras, para conferir de perto produtos destaques. Entre eles, a plantadeira Agiflex, nosso pulverizador Ávola e nossas grades. Nós preparamos algumas condições especiais para a aquisição de implementos da Baldam. Entre elas, taxa a partir de R$ 7,99 ao ano, com pagamento semestral. Esperamos por vocês de 26 de agosto a 3 de setembro, aqui na Expo Inter 2023. Venha conferir! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho